Começou E não vai acabar O tempo chegou E só vai melhorar Só vai melhorar Tempos de luto Tempos de luto Avisa Ao povo Que a estreza Acabou O oito E a noiva Encontro no céu A igreja Torreio Na festa De Deus Eu sou E não vai acabar Tempos de luto E só vai melhorar E não vai acabar Tempos de luto E só vai melhorar Tempos de luto Tempos de luto Sua luz Vai brilhar Tempos de luto Tempos de luto Tempos de luto E ainda Encontro no céu A igreja Tempos de luto 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 Tempos de luto